Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de ROST Bom, hoje eu tô aqui com o Dani Fala Dani, vamo que vamo E... a gente... tem uma casa aqui que ela... não tá me cheirando bem, tá ligado? Nossa, como é que é a pegada da C4 agora? Eita Que doido Esse caso tá blindado e com essa porta, mano, tem alguma coisa errada aí, véi Vamo conferir aqui, tô aqui com o Dani Opa! Segura aí, cachorro, fica de olho, Dani Ó, sabia que tem mais um aqui Ele tá no segundo andar, alguma coisa Vamo conferir agora Mudou a pegada da C4, mano Bacana Tacar aqui nesse tetão Vai, vai, meu filho Vai, Dani Vai, meu filho Sai! Cara, é louco Aqui nada Como gastar C4 O cara blindou a casa toda Na análise Espero que os baús estejam ali Aqui tá blindado? Não Ahn... Ó, o cara tá aqui Ó, Dani O SUFU pagou Tem que pegar mais uma, mano Olha isso aí Ó a perna do cara aqui Pelo menos o SUFU e o CARVON pagou aqui, ó Tamo no servidor X10, mano Você quer ir lá fazer mais uma? Vai lá fazer mais uma? Aproveita e leva isso aqui, ó Bom, galera Acho que... Acho que vai dar bom, né? Deixa eu ver aqui quantas fundações tem uma Ah, tá aqui mesmo Só mais uma fundação Só mais uma C4 Dani, Dani Faz o tanto que der e traz Faz o tanto que der e traz, viu? Faz o tanto que der e traz Porque tem outra casa ali Vamos tentar raidar aquela casa ali também Já conseguimos um SUFUzinho bacana Bom que a gente faz dois raids aqui Lembrando que já deu wipe ontem Se você não viu o vídeo Vai lá, confere Deixe seu like A gente já cresceu no servidor Tem uma caverna nova Tem arma nova Vocês estão vendo aí a pegada da C4 Tá mudada também Ahm... Clique no sino É... Ela tem como objetivo Informar vocês Sobre notificações novas do canal Vídeos novos Através do seu telefone Correto E lembrando que a gente está chegando aos 12 mil inscritos Mano Eu estou levando para vocês a webcam Mas nas férias eu vou me organizar Eu estou tentando... Estou pretendendo fazer 100 horas de host Seguido Vou dormir, claro Mas vou deixar rolando a live 100 horas Sem parar Beleza? Vamos ver o que vai dar Se vocês apoiam 100 horas de... De live De rush O que vocês acham? Então comente aí também Beleza? Bom, vou esperar o Duny voltar aqui E volto com vocês Aproveitar Amanhecer E desligar essa lanterna aqui E... Fica à vontade Isso aí Fica à vontade Os cara chegou aqui, mano Come, 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 come Eu morri-se Eu consegui matar um Só que essa arma É um lixo Vamos voltar lá Os cara saiu fora, mano Achei que eles ia estourar aquela porta ali Mas não Vamos ficar aqui à vontade Barra PM Barra PM Eu acho, né? Vou falar pra ele vir armado Pegar essas bandagens Bora, moleque Fica esperto Vamos raidar essa aqui, galera E... Raidar a outra ali embaixo Espero que tenha um loot aqui, velho Sai daí, sai daí Sai daí, porra Uh, tá O cara tá cheio Eu sei Tomar um counter aqui, velho Tem loot Como tomar um counter? Ao vivo Nossa, que bosta Eu tô com dano também O dano fica boiando, mano Pelo amor de Jesus Cristo Bom, galera Eu vou postar esse vídeo mesmo assim Porque nem tudo é pra dar certo É... Os cara foi esperto, mano Eles se esconderam ali Beleza A próxima vez que eu vou raidar Vou trazer mais gente pra vocês Tranquilo? E aí sim Tamo junto Valeu Falou Vixi, tá acabando os itens, moleque Não, né? Ainda tem um pouco Tem uns negócios É isso aí Tamo junto Valeu Falou, moleque Caralho Valeu Amém.